Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Matheus Miller. E aí, Matheus? E aí, pessoal? E aí, Felipe? Obrigado pelo convite aí. Espero conseguir compartilhar um pouco de informação interessante aí pra vocês. Isso aí, o Matheus é DevOps. DevOps, cheio de efeitos, cara. Na Amazon, na AWS, tem uma diferença, né? Tem, tem uma diferença, né? Amazon Web Services, que é a empresa da Amazon que fornece serviços de Cloud Computing, né? Então, AWS. Isso aí. O Matheus chegou aqui com visto de trabalho já direto do Brasil, né? A gente vai contar um pouco sobre isso. Certo, a gente. Mas antes disso, deixa eu só falar pra galera pedir, pra quem já tá aí, pra deixar o like, né? Se não for inscrito, se veio aqui pelo Matheus, ou se veio aqui pra conhecer um pouco mais da área de DevOps, DevOps, não esquece de se inscrever no canal, porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda, certo? E também, deixa eu agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Se tá na tela do Boulder, você pode confiar que o serviço é de qualidade, né? E também eu quero agradecer aqui a King Nutrition, né? Olha aí, se quiser ficar... Eu ia falar bombado, né? Se quiser. Se quiser ficar fortinho assim... Ô King, toma aí, ó. Isso aí, ó. A King Nutrition não é só uma loja de suplementos, não, certo? É uma Health Center. Health Center? Isso aí. Entendeu? Lá você pode encontrar a Péodudo de serviços, né? Pra cuidar da sua saúde e também pra pegar o shape aí, né? Agora tu veio. Porque o verão... O verão tá chegando, né? Então tem que pegar o shape aí pro verão, certo? Então suplementação, nutrição, muito mais. Pecura a galera da King Nutrition, que você vai saber de todos esses serviços, certo? Então visite aí. A King Nutrition tá na Capel Street. O endereço tá aí na tela. E se você for comprar online, usa o código aí BOLDER, underline podcast, pra ter um desconto especial aí pra você, beleza? Os ouvintes do BOLDER. Se for pessoalmente, fala que veio pelo BOLDER. Ah, isso aí. Isso aí. E aí, Matheus? E aí? Pra começar, me explique aí o que é DevOps, porque eu nem entendi. Tá, beleza. Não, vamos falar aqui de um jeito pra vocês entenderem, né? Historicamente, existem duas áreas dentro da área de TI, que é infraestrutura e desenvolvimento. O desenvolvimento são os programadores, o cara de infraestrutura é quem coloca a aplicação pra rodar no ar, né? Então, só que essa galera se mata desde sempre, desde muito tempo. Então, enquanto o desenvolvedor, o objetivo dele é programar, entregar feature rápida pro cliente, o objetivo do cara de infraestrutura é manter a estabilidade do sistema. Só que as duas coisas não batem, são objetivos diferentes. Quanto mais coisas você coloca no sistema, mais chance de quebrar. Então, sempre teve essa divergência de objetivos, né? E aí, ali em 2019, começou esse movimento DevOps, né? Então, a DevOps seria a junção Development e Operations, que é o time de infraestrutura. O objetivo, então, é que colocar esses times pra... Que eles tenham o mesmo objetivo, objetivo alinhado, que é entregar software de maneira mais rápida e mais confiável pro cliente. Então, os dois trabalham com o mesmo objetivo, né? Isso é o que eles chamam da cultura DevOps. Aí tem um monte de coisa por trás, né? É... Basicamente isso, então é... Então, seria tipo uma junção dos dois times pra... Fazer o meio de campo mesmo pra empresa funcionar... Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Então, por isso que o profissional de DevOps, ele acaba tendo que ter um conhecimento com um pé em cada lado, entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele tem que saber, pelo menos, desenvolver alguma coisa, ele também tem que entender de infraestrutura. Então, é um profissional, digamos assim, híbrido, né? Um pouco mais difícil, de certa forma, de encontrar no mercado. Então, tem muita demanda e um pouco de escassez de profissionais, né? Ah, tem escassez ainda. Tem escassez. O salário é alto e, mesmo assim, ainda a gente tem escassez. É, porque é difícil de formar um profissional, assim. A curva de aprendizado, ela é muito ampla, né? Muito grande. Então, a gente acaba tendo essa falta aí de profissionais no mercado. Porque, assim, muita gente não se interessa, sabe que a área de TI é uma área boa, mas acaba não se interessando por achar muito difícil, né? Entrar. Eu acho que a barreira inicial é muito forte, não é? Exatamente, exatamente. É uma coisa que o pessoal sempre pergunta muito, né? Tem aquela polêmica, pô, faço faculdade ou não faço faculdade? Porque, para quem não sabe, a área de TI não necessariamente exige faculdade. Então, não é como a área de medicina que, para você ser ali um médico, você tem que ser formado em medicina, né? Você precisa disso. Na área de TI, isso não existe. Então, você pode ser formado em segurança da informação ou trabalhar com desenvolvimento. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e aqui eu trabalho na parte de DevOps e a faculdade não contou nada para chegar aqui, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, o que a faculdade ajuda é dar esse primeiro passo que tu falou, entendeu? Então, esse é o maior objetivo, né? Porque você estando atrelado a uma universidade, você consegue iniciar um estágio, por exemplo, e aí já ingressar no mercado. Depois que ingressou, já era. Entendi. Porque aí a faculdade, o que conta é a sua experiência. Exatamente. Mas você fez a faculdade bonitinho? Quatro anos, Sal? Tudo certinho? É, eu fiz um tecnólogo, né? Então, são três anos, né? Aí no Brasil conta como uma universidade. Beleza. Só que aqui eu não conto, né? Aqui eu conto o Bachelor of Degree, que é o bacharelado, né? Pra mim não contou nada, assim, na questão de vista e de trabalho. Então, mas sim, eu fiz a faculdade lá. Eu arranhei ele, acho que foi uns quatro anos e meio, fui jogando, né? Doze em doze. Pô, era caro, né? Então, fui fazendo assim, levando o que dava. Mas a gente não tinha essa cultura no Brasil do tecnólogo, não. Isso é uma coisa recente, porque em vários países, pô, tem coisas que você, você vai trabalhar, é igual você falou, você vai trabalhar em algumas áreas e não deveria precisar de faculdade. Pô, eu sou publicitário de faculdade pra quê? Por quê? Sabe? Aquilo devia ser um curso ali, que você aprende o Photoshop, Corel e algumas coisas. Porque, me desculpe, o que eu aprendi nos dois primeiros anos de faculdade é que eu não servi de porra nenhuma. Exatamente, exatamente. E o tecnólogo, não é que tinha um preconceito, é porque meio que não existia muito no Brasil. Depois que eu acho que foi se popularizando, né? É, eu entendo que era muito mais assim, engenharia da computação, sistema de informação. Só que quando eu entrei, quando eu comecei na área de TI, na verdade, o meu primeiro contato foi em dois mil e doze. Comecei um técnico informático. Eu nem trabalhava ainda, mas comecei o técnico informático. Eu tinha, acho que, dezesseis anos. E aí, depois disso, eu comecei a falar com os professores. Eu perguntava, tá, o que que eu... Qual a faculdade que eu deveria fazer? E aí, o que me recomendaram foi análise de desenvolvimento de sistemas, que era um tecnólogo. Então, naquele momento, eu acho que ou tava iniciando, mas eu já comecei, já na época que já tava começando a se estruturar o tecnólogo. E aí, ele ficou muito famoso, por quê? Porque é três anos, dois anos a menos do que um bacharelado. Você tem a mesma formação, consegue o mesmo emprego, consegue as mesmas coisas, o que não dá um motivo, né, pra você fazer um bacharelado, né, de certa forma. Então, é interessante, pô. Eu acho que a faculdade, na verdade, muita gente, os empresários, acham que a faculdade é pra saber se a pessoa conseguiu concluir um certo... Nível. Nível, né? Tipo assim, ah, eu... Eu tive... Tipo assim, me encheram o saco por três anos, mas eu fiz a prova, eu passei, e tá aqui o meu diploma que prova que eu aguento passar por essas etapas, né? Então, mas é isso. Aí, sim, o seu primeiro trabalho foi como nessa área de TI? Tipo... Mas já depois da faculdade? É, eu... Quando eu comecei a faculdade, eu comecei a trabalhar. Então, o primeiro... O meu primeiro semestre de faculdade, eu já tava trabalhando. Eu fiz um estágio na prefeitura da minha cidade. Nossa, uma cidade... É uma cidade bem... Bem pequena, né? Sapiranga, lá no... Quinto dos Infernos do Rio Grande do Sul. Sapiranga. Sapiranga. Era um nome indígena, né? Eu não sabia que tinha índio lá, né? É, eu não sei, cara. Eu achava que toda cidade do Rio Grande do Sul teria um nome alemão, alguma coisa. É, não, mas isso aí é Sapiranga mesmo. É. E aí, eu comecei lá ganhando meus 450 reais fazendo estágio. Eu fui matando o computador, limpando... Limpando sujeira de computador. Aprendi um pouco sobre Linux, né? Foi ali que eu comecei minha experiência e aí que me trouxe até aqui, né? Uma coisa interessante. Então, eu comecei assim e comecei por conta da faculdade, né? Eu acho que essa é a grande vantagem. Então, eu sempre falo, cara, se você tá na faculdade, a tua meta é conseguir um estágio. Usa, porque um estágio, um real estágio, ele só pode ser feito se você tá atrelado a uma universidade. Então, se não dá pra estágio, o frio não conta. Então, usa isso, começa o estágio, porque quanto antes você entrar no mercado, antes você tem experiência já pra galgar talvez uma efetivação ou ter uma vaga em outra empresa, né? Então, usa isso, que é a maior vantagem da faculdade é te dar a possibilidade de fazer um estágio. É, porque as empresas, elas vão procurar aprendizes, né? Na faculdade, né? Exatamente. Perguntam aos professores e tal. E tem, eu acho que é CEE, né? Que tem lá no Brasil, que é um... Isso, é exatamente. Não sei se foi assim que você conseguiu. Foi? Foi, foi. Eu fiz dois estágios, né? E os dois foram pelo CEE, né? Que é justamente o órgão, é o órgão que intermedia, né? Então, eles falam, ó, tem que estar atrelado, precisa da autorização, inclusive tive que levar a autorização lá na faculdade. Eles tiveram que assinar, beleza, autoriza o Matheus. e eles fazem intermediação com o empregador, né? Então, eu recebo pelo CEE, digamos isso. Mas também, não é só porque... É porque, assim, você é uma pessoa que parece bem interessada na área, até porque se você hoje produz conteúdo sobre isso, né? Você fala de... Então, é porque você tem um interesse, talvez, até um pouquinho acima da média do que as pessoas. Então, isso conta, né? Porque se você entrar na faculdade, ficar esperando só... Você tem que procurar, né? Tem que correr atrás. Tem que ir para cima, né? Cara, porque... Assim, quando eu estava na faculdade, era muito louco, né? Porque eu estava lá na atividade de programação, o professor dava atividade, o Matheus demorava lá a aula toda, passava intervalo, mais a aula toda, levava para casa, fazer isso, enquanto tinha sempre aqueles gênios, né? Sempre tem um ou dois gênios ali que os caras acabam em 15 minutos, já trabalhavam lá SAP, já trabalhavam multinacional, faziam o caralho a quatro. Já estavam voando e eu ficava, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou na área errada? Então, não foi desde sempre que saiu esse meu interesse pela área de TI. Então, eu fiquei sempre remando, 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 dando os passinhos devagar até uma hora que virou a chave, assim, eu falei, cara, por mais que eu não tenha, não seja uma pessoa dotada de talento, eu acho que se eu estudar consistentemente, todos os dias um pouquinho, acho que no final do ano eu vou ter uma baita evolução, né? Essa foi a minha virada de chave, né? E aí foi que eu comecei a ganhar interesse porque eu via que quanto mais eu estudava, mais resultado eu tinha, começava a me diferenciar, né? E foi me ajudando a chegar onde eu cheguei hoje, né? Então, eu acho que ter esse interesse, assim, é a melhor coisa. Eu acho que o mais importante é a consistência, então, né? Consistência. Que você realmente todo dia fazer um pouquinho. É, essa é uma coisa que eu vi no... Eu estava virando o YouTube, né? E aí, sabe quando cai naquele vídeo aleatório, assim? Vídeo motivacional do Cobbriant. Nem conhecia direito, né? Eu sabia que era o Cobbriant, mas eu não olhava a NBA, não olhava nada, né? E ele falou uma coisa que a partir daquele dia mudou a minha vida. Ele falou, cara, eu comecei a jogar basquete com oito anos, era ruim pra caramba, só que eu vi que as crianças treinavam uma vez na semana, uma hora. Eu pensei, se eu treinar duas horas todos os dias da semana, no final da semana eu tenho 14 horas de treino. No mês eu já tenho tantas horas de treino. No ano, então, aquilo vai escalando e ele tem muitas horas a mais de treino. Falei, cara, isso faz total sentido em matemático. Se eu estudar mais, eu vou ter mais conhecimento que as outras pessoas no final do ano. E foi a partir daquilo ali que eu comecei a estudar, 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 e estamos aí. Estamos aí na Irlanda. Isso aí. Estudar, aplicar o seu conhecimento também, porque é só estudar. Eu vejo gente que estuda, 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 e não segue para lugar nenhum. Não aplica o conhecimento. Então, você que está se achando burro aí, não seja, né? Não diga, mas falando sério mesmo, né? Se, se, estude e aplique, procure resolver alguma coisa com o seu, com aquilo que você aprendeu, né? Exatamente, prática. Isso. Eu sempre digo, cara, não adianta estudar a sua teoria e também não adianta estudar a sua prática. No momento que você mescla os dois, aí sim é a combinação perfeita. Então, vai estudar a teoria de redes que você aprende na faculdade? Tá, agora, aplica isso, porque é assim que você vai gravar o conhecimento, né? Na entrevista, é onde eles vão, vão te acarcar. Pô, falou que você sabe isso, né? Então, me explica isso. E se você não tem a prática, é difícil, difícil de provar. Cara, mas assim, aí eu estava lendo uma coisa lá no seu Instagram, que aí você meio que se escreve os textos, né? Aí você pergunta assim, se TI é pra qualquer, pra todo mundo. O que você acha? Tem gente que... Por que tem gente que acha TI tão desafiadora assim? É porque é uma área que exige estudo constante. Então, o que eu estudava um ano atrás já não serve mais. Sempre tem coisa nova chegando. Então, não é uma profissão que você vai estudar uma vez e vai se formar na faculdade e tudo certo. Vou ficar trampando aqui na minha, tranquilo. Não tem como. Se você quer galgar coisas maiores, cargos maiores, trabalhar fora do país, trabalhar remoto pro exterior, tem que ser diferenciado. E pra ser diferenciado, tem que ter mais conhecimento que todo mundo. E a área de TI tá uma... É muita gente, né? Então, pra você se destacar no meio de toda essa gente, você tem que ter mais conhecimento que a maioria. É complicado, né? Aí eu acho que muita gente já desistiu do meio. É, dá trabalho, pô. Dá trabalho, não. Por isso que eu digo, é pra qualquer um que queira. Não é pra qualquer um, não. Então, tem que gostar de estudar, tem que amar e tem que amar o processo, principalmente. Porque você vai estudar uma coisa, você não vai entender, vai pra outra semana estudando aquele mesmo assunto, não vai entender, vai pra mais uma terceira semana estudando, não vai entender. E você tem que persistir até o troço entrar na cabeça. Mas cada pessoa, ela tem o seu processo de aprendizagem. Cada pessoa aprende num tempo diferente. Você vê, você lidando com algumas pessoas, que você dá aula também, né? Sim. Você lidando com algumas pessoas, você vê claramente isso? Tipo, tem gente assim que, pô, em uma hora, em, sei lá, dez minutinhos, já entendeu ali e tem gente que demora o quê? Duas horas? Sim, sim. Às vezes, às vezes, muito mais. Dias. É. Eu também não, eu não tinha essa facilidade de aprendizado, né? Eu, pô, como eu falei, na faculdade era um, era sofrido, cara. Olha, foi um momento tenso da minha vida, a faculdade. Só que depois você vai, conforme que você vai mantendo a consistência nos estudos e fazendo aquilo repetidamente, é, você começa a exercitar o seu cérebro, digamos assim, e, e você consegue compreender outros assuntos mais complexos ou de forma mais rápida. Então, isso me ajudou. Hoje eu já consigo estudar um assunto de forma bem mais rápida e compreender bem mais rápido. E olha o que eu achava que TI, ter banhado com TI era assim, você tinha alguma dúvida lá, você procurava no Google e pegava o código. Na grande maioria, é. Não é bem assim, não? Na grande maioria, 90% do dia isso é googlada. Sim. Não, mas tô brincando, não, tem que ter conhecimento. A gente usa muito o Google, com certeza, só que não adianta só copiar e colar, tem que entender o que tá fazendo. Sim. Entendeu? Mas, porra, os caras, é uma comunidade boa, né, velho? Assim, é uma comunidade generosa, esses caras, né? De descobrir um erro, porque normalmente os caras são assim, eles descobrem um problema ou então até tá respondendo a dúvida de alguém. Gente, eu tenho esse problema, não sei fazer isso, aí o cara responde lá, aí você tem essa dúvida, depois você busca e você achou aquela resposta primeiro lá e acaba resolvendo o seu problema, né, velho? Sim, foi assim que eu, assim foi como eu aprendi muita coisa de TI, e aí como todo mundo aprende muita coisa, né? Se você, por exemplo, você tem uma mensagem de erro, você copia aquela mensagem de erro, coloca entre aspas duplas no Google, mostra exatamente quem postou aquela mesma mensagem num fórum de dúvidas. Sim. E aí lá vai ter a resposta com toda certeza. E aí que é no Stack Exchange, Stack Overflow, Stack Overflow, pode estar em qualquer lugar, né? GitHub, pode estar no blog, pode estar no meu blog, inclusive. Entendi. Que eu publico muita coisa lá que eu... Você publica os seus erros também lá? Exatamente. Cara, mas é foda, TI realmente é... Mas e aí, e pra começar, então, é... Assim, desculpa, vamos voltar aqui pra história. Então, aí você fez lá o seu estágio, né? E depois você conseguiu, você fez dois estágios, você falou, e depois conseguiu o trabalho. Isso, isso, eu fazia esse estágio, né, como técnico de TI, e aí depois eu já tava fazendo análise e desenvolvimento do sistema PC, então, vou ser programador, né? Com certeza. Aí fui fazer um estágio de programação, odiei, fiquei seis meses, assim, já tava no último, e aí eu fui trabalhar na DEL, daí foi minha primeira experiência mais relevante, né? Eu costumo dizer que teve três grandes marcos na minha carreira, né? Então, o primeiro foi assim, pô, vim a uma cidade muito pequena, né? Não tinha nada polo tecnológico ali, e aí surgiu essa oportunidade de fazer tipo um treinamento na DEL, a DEL era em Eldorado do Sul, era setenta quilômetros de onde eu morava. Sim, não é tão longe assim, tá bom? É longe, 140 quilômetros por dia? Todos os dias? Claro, você tenta pra ir, você tenta pra voltar. Caramba! Então, aí beleza, fiz lá e passei. Pensei, caramba, de repente foi a minha primeira oportunidade mais relevante, assim, porque era uma empresa, deu uma empresa grande, né? Sim. Então, comecei lá no suporte nenhum, bem no começo, assim, e aí foi lá onde eu aprendi a ser realmente um profissional. Aprendi a trabalhar com métricas, aprendi a trabalhar sobre pressão, aprendi a ajudar outras pessoas, enfim, e aí fui crescendo, né? Esse foi o primeiro marco, assim, foi quando eu, meio que, eu costumo dizer que você vê, o quanto ali a sua mente permite você ver, né? Eu nem imaginava que existia TI fora do país. Então, pra mim aquilo era o máximo, pô, tô saindo da minha cidade e não trabalhar numa empresa grande, né? Depois disso, eu quis trabalhar com o inglês, eu não usava o inglês ali. Pensei, olha que legal, de repente eu posso trabalhar com o inglês, né? Vi outros colegas fazendo, aí dessa forma eu mudei pra SAP, até vim pra Irlanda no meio do caminho aqui, como a gente pode falar, fui trabalhar na SAP, então ali eu comecei a usar o inglês todos os dias. E ali foi virar de chave. Peraí, a SAP no Brasil. SAP no Brasil. Sim, sim. Tem a SAP aqui também. Trabalhei na SAP no Brasil, pô, fiquei dois anos quase, e nesses dois anos eu comecei a amadurecer, e daí, cara, de repente eu posso trabalhar fora do país um dia, né? Tô com o inglês legal, de repente eu tenho um pouco de conhecimento. Peraí, o que é o inglês legal? O inglês legal, porque, tipo assim, no Brasil a gente fala, hi, how are you? Aquelas coisas, inglês avançado. É, eu sempre fui muito modesto com o inglês, assim, eu botava lá sempre inglês médio, inglês médio, não me considero avançado. Cheguei na entrevista, falava melhor com os caras, e daí eu pensei, porra, então, o inglês tá, tá, tá avançado, de repente, eu quero avançar daqui pro Brasil. É, e é o inglês, pra se defender, pra ser bem sincero, é, então, eu sabia o presente, passado, futuro, e present perfect. Esse era o meu combo. E aí, ali eu me defendi em todas as reuniões. No começo foi foda, no começo foi complicado, porque aí eu conversava com indianos, eu conversava com pessoas, é, da Itália, conversava com americanos, e sempre de sotaques diferentes. E aí, ali eu fui começando a pegar. Então, quatro meses ali, escutando inglês todo dia, aí eu virei. Na SAP. Na SAP. Isso lá no Brasil. E eu, essa galera era remoto, ou tava todo mundo lá? Tava todo mundo presencial. Sério? No Brasil tem essa galera assim, tem uma empresa? Não, eu tô falando de clientes, né? Ah, sim, sim. Clientes, é. Entendi. Colegas meus eram todos brasileiros. Entendi. Não, era isso que eu fiquei, pô, porque no Brasil. Capaz que um italiano ia pra lá, né? É, eu achei até interessante. Mas indianos tinha, indiano tinha. Tinha uns três ou quatro indianos lá, que vieram da Índia pro Brasil. Será que eles aplicaram pro bicho de trabalho lá? Bah, com certeza. A gente não para pra pensar que essas coisas existem no Brasil também, né? Existem. Então, aí, aí lá, porque tipo, lá o seu inglês deu uma desenvolvida boa. Isso, aí eu costumo falar, galera, pô, tô fazendo o curso e tal, o que que eu faço pra deslanchar no inglês? Falei, cara, o que me ajudou, porque eu era travado. Então, o que realmente me ajudou foi trabalhar numa multinacional. Acho uma multinacional que você tem certeza que você vai usar o inglês todos os dias. Não tem como. Então, em dois anos eu tava assim falando fluentemente, falando tudo errado, né? Falava tudo errado no tempo verbal e tal, mas falava. Vai se comunicar. Mas saía, saía liso. Então, a minha esposa geralmente pede ajuda em inglês e eu falei, eu não sei explicar isso, eu sei que é assim. Então, foi assim que eu realmente aprendi, né? E nesse meio tempo, quando eu comecei, eu fiz uma entrevista na Amazon aqui pra Dublin e não passei. Na verdade, eu tomei um sufoco. Fez uma entrevista com o irlandês, eu não entendi absolutamente nada do que ele falava. Nada. E aí, depois de... Aí eu falei, cara, então, beleza, eu tenho que ir agora, eu preciso aprimorar meu inglês. Então, aí eu fiquei dois anos e aí realmente melhorei e aí fiz o processo de novo e passei. Entendi. Porque aí você aprendeu umas coisas que você... Tanto técnicas quanto o próprio inglês. Porque às vezes ele perguntava e eu não sabia nem o que ele estava perguntando. Eu não conseguia entender o que ele falava. É, eu tinha que melhorar o listening. O listening. Cara, mas assim, você fez uma... Até o momento, né? Que você está me contando aqui, até a questão de trabalhar na Amazon, você fez um caminho, meio que um plano de carreira. Não sei se foi intencional ou se as coisas foram acontecendo. Mas foi meio que... Pô, comecei o estágio ali, jovem ainda ali na Dell, né? Pequeno gafanhoto e tal, fui subindo, fui pelo SuperSAP e tal, até o momento que você está aqui. Isso aí foi intencional ou você acha que foi... As coisas foram acontecendo? Não, com certeza as coisas foram acontecendo. É aquilo que eu digo assim, quando eu comecei na Dell, aquilo era o máximo que eu podia chegar. Eu falei, caramba, eu estou na Dell, como assim? Depois eu expandi e comecei a trabalhar usando só inglês. Mas aquilo eu nunca imaginei que eu ia conseguir trabalhar só usando inglês todo santo dia. E depois eu estou parando aqui na Amazon, na Irlanda? Como assim? Então, foi sempre assim, eu chegava em um, pensava, pô, qual que é o meu próximo passo agora, né? O que eu posso fazer? Olha, de repente eu posso fazer isso. E aí, e assim fui fazendo, mas nada foi planejado. Nunca pensei, nossa, agora eu vou trabalhar fora do país. Não, foi quando eu cheguei na SAP, porque aí eu comecei a amadurecer, e daí pensa, de repente eu consigo fazer isso acontecer. Cada passo que a gente dá, né? Eu acho que abre meio uma... Exato, vai abrindo os horizontes, né? Você vai conhecendo as novas oportunidades. E é, conhecer os irlandeses, rapaz, agora você realmente, essa entrevista também foi remota, né? Essa primeira da Amazon. Sim, foi tudo, foi tudo do Brasil eu fiz, né? Sim. E aí, geralmente na, a última entrevista do processo da Amazon, eles costumavam pagar a passagem, trazer a pessoa aqui, e fazer uma entrevista em louco, né? No meu caso, não foi porque foi no meio da pandemia. Dei sorte. Nesse caso, eu nem fiz a entrevista toda de casa lá. Então, foi bem bacana. A gente pode falar depois do processo. É, mas o processo dessa primeira entrevista, foi igual ou mudou muita coisa? Da primeira entrevista da Amazon, para a segunda entrevista da Amazon? Dos dois processos seletivos que eu fiz? Tipo, a que você perdeu e a que você passou. Era para a mesma vaga. Então, o processo da entrevista, ele é sempre o mesmo. Na verdade, o processo de entrevista da Amazon, ele é sempre o mesmo, né? Isso está público já no site da Amazon, quem quiser olhar, está tudo descrito lá como é que funciona. Então, a ideia do processo foi a mesma. Só muda as pessoas que te entrevistam, né? Então, só que aí eu já estava bem mais preparado, então, eu estava bem mais confiante, já tinha... Porque eu já vinha de dois anos aplicando para vagas fora do país, né? Já tinha rodado em quatro. Já tinha rodado em quatro. Muitas eu nem era chamado, devia ter aplicado para umas mil vagas. Fui chamado para umas cinco para fazer entrevista, né? E aí, cada uma delas, eu ia aprendendo uma coisa nova e ia melhorando, né? Até a hora que eu cheguei nessa da Amazon e consegui passar. Mas você lembra por que você tinha essa vontade de sair do país? Então, aí, quando eu estava trabalhando na Dell, eu saí da Dell e vim para a Irlanda para fazer o intercâmbio. Fiquei um mês aqui. Eu e a... Que era minha namorada, hoje minha esposa. A gente veio para cá. A gente ficou aqui um mês como estudante. Viu? Só para... Ah, vamos ver qual é que era. É, vamos lá. Eu já estava fazendo inglês e aí foi para... Aí eu pensei, não, eu vou melhorar meu inglês e depois eu vou entrar na SAP. De repente eu consigo, né? Vou melhorar meu inglês aqui. Depois aconteceu mesmo. Mas eu vim para cá para melhorar o inglês. E quando a gente veio para cá, estourou a bolha. A gente falou, caraca, existe um mundo fora do Brasil, e eu, cara, olha isso. Você passava na rua, era coreano conversando, eram os italianos, alemão, os caras... Um troço muito globalizado. A gente fala, caraca, que demais isso aqui, velho. E aí a gente volta e com aquela pulga atrás da orelha, quando a gente voltou para o Brasil, né? Então, voltei e comecei a amadurecer a ideia, né? A gente voltou para o Brasil em 2018 e eu vim para cá exatamente três anos depois que terminou o nosso intercâmbio e eu vim para a Irlanda. Definitivamente. Cara, mas é engraçado como isso acontece, né? O cara veio passar um mês aqui e voltou assim com a vontade, né? Eu sempre falo, cara, olha, o pessoal pergunta, ah, mas um mês faz diferença? Realmente, para o inglês não faz muita diferença. Não faz muita diferença. Eu vim e só dei aquele toquezinho final. Mas se você vem sem inglês, é difícil aprender em um mês. Só que a experiência que você tem de um mês de intercâmbio aqui, vivendo na Irlanda, vivendo, sabe, numa coisa diferente, fora do seu país, numa cultura diferente, é muito louco, porque isso abre uma, vira uma chave na cabeça. Então, aquele dia, aquele intercâmbio mudou as nossas vidas e agora estamos aí. É. É aí, cara. É aí, e na Amazon, né? Pô, que assim, a galera, pô, é uma empresa muito foda, né? que você não precisa concordar comigo, não. Mas assim, um dia vai dominar todos nós. Pode ser concordar comigo. O jefinho, o jefinho está enlouquecido. Mas, mas então, sim, me conte aí como é que foi o processo mesmo aí da Amazon para chegar aqui. Como é que foi o processo? Beleza. O original, ah, falando nisso, que você estava comentando, né, que esse processo é público. Eu vi uma pessoa dizendo, um técnico de carreira aí do YouTube e tal, o cara falou assim, que como a Amazon tem tanto cliente, né, e tanta gente aplica para trabalhar na Amazon, é muito provável que a galera que aplica para a Amazon também é cliente da Amazon. Entendeu? Tipo assim, a pessoa que quer trabalhar também é cliente. Então, assim, eles tentam fazer o processo para ser o mais transparente e o mais rápido possível justamente para não machucar a visão dessas pessoas em relação, a imagem da Amazon, né, com essas pessoas. Então, eles tentam fazer que sejam mais straightforward, né, que eu quero dizer, o melhor possível, eu acho. Olha, foi um processo bem bacana. Eu gostei, assim, eles me deram toda atenção, todo suporte, depois também. Mas, falando do processo, então, foram, comecei, aplicando no site, na verdade, assim, eu, foi um colega da Amazon que me chamou, o cara que estava aqui. Falei, cara, tem tal certificação, de repente, ó, a gente tem uma vaga assim, por que tu não aplica? Aí, ele fez o referral, que é a indicação, isso aí, quem quiser um referral também, é só me chamar no LinkedIn lá, isso aí não tem problema. Então, ele fez o referral, apliquei por aquele link, beleza, recebi um teste técnico, então, já começa ali, um teste técnico com perguntas de múltipla escolha, relacionadas a Linux, redes, fiz aquele teste, eles já fazem o primeiro nivelamento. Passei, marcaram a primeira entrevista, aí a primeira entrevista é sempre com um outro CSE, que é um Cloud Support Engineer, que é a minha role aqui. Então, a segunda entrevista é com alguém da sua própria... Da própria role, né? Sim. Então, não vai ser com o recrutador. Entendi. Entendeu? Então, vai ser já uma entrevista onde eles vão focar tanto nos assuntos técnicos, então, Linux, eles vão falar pra você, vem já no e-mail, ó, você tem que estudar isso aqui. Então, é geralmente Linux, redes, e aí depende da vaga, né? No caso era DevOps, então, teve Kubernetes e outras tecnologias que a gente utiliza. E eles também vão falar sobre os Leadership Principles, que é muito importante. Então, os Leadership Principles é o que guia os princípios de como a gente trabalha na Amazon, são 14 princípios, né? Caramba! Então, por exemplo, tem ali o... Pode ser 5, não? Não, é 14, e olha que interessante, eles vão fazer perguntas que vão pegar alguns desses princípios e você tem que mostrar que você tem esses princípios. É muito difícil, foi assim, foi bem tenso. Então, eles recomendam você utilizar o método do STAR, então já fica a primeira dica pra galera. Situation, Task, Action e Result. Então, você explica ali qual que é a situação que você passou no seu trabalho, na sua experiência anterior, fala ali qual que era... A sua tarefa nisso. Sua tarefa, o que você fez e qual que foi o resultado, né? De preferência quantitativa, né? Ah, mudou de tanto pra tanto. Então, tem que representar essas situações. Aí, beleza, passando essa primeira entrevista, eu passei e não passei ao mesmo tempo, então eles falaram, a gente quer fazer mais uma entrevista com você porque faltou tal tópico e você não foi bem em tal coisa. Eles falaram que eu não tinha ido bem. Então, você não passou de fase, você repetiu a fase. Vamos ver se tu vai... É, foi uma segunda chance, entendeu? Eu falei, caraca! Aí, foi enlouquecido estudando, né? Estudando os tópicos que eu não tinha ido bem pra pelo menos apresentar alguma melhora, né? Aí, fomos pra segunda entrevista, era um outro CSE também. E aí, foi o mesmo esquema de entrevista. Aí, geralmente é uma, duas horas ali e o cara te destruindo e vai que vai. E aí, passando desse processo, a gente vai pro último batch de entrevistas, hein? Claro que isso varia de vaga pra vaga, né? Então, pro meu caso foi assim. Aí, no último batch de entrevistas são quatro entrevistas seguidas. Sim, quatro entrevistas seguidas com quatro pessoas diferentes com tópicos diferentes. Geralmente, são dois gerentes e dois CSEs. Então, aí, eu comecei a... Eu pedi pra marcar as nove horas da manhã do Brasil, eles entenderam que era as nove horas da manhã de Dublin. Comecei as seis horas da manhã do Brasil. Caramba, foi das seis da manhã até as dez da manhã e... Cara, foi louco. Você suava igual um... igual um porco, né? Puta merda. Foi, foi louco. Mas aí, de manhã cedo, velho? De manhã, não teve jeito, né? Ela falou, parquei aqui e tal, eu falei, tudo bem. Aí, tomou um cafezinho e aí, falou... Duro até que dia? Até que horas foi feita a vista? Foi das seis da manhã até as dez da manhã. Foram quatro horas de entrevistas seguidas. Caramba, hein? Aí, foi tenso. Essa, geralmente, é a entrevista que eles pagam pra você vir pra cá e eles fazem louco, né? Te dão almoço e tudo mais, essa regalia. No meu caso, não precisou por causa que a gente estava justamente no meio da pandemia. Ainda bem, né? Pelo menos aí, você não precisou fazer essa viagem. É, e daí, passei. Então, nesse processo aí, todo deve ter dado uns dois, três meses, né? Cara, é engraçado, né? Que a Amazon é uma empresa gigante e, assim, e os profissionais... Não tem profissional suficiente aqui, né? Na área de TI. Não tem. Tanto é que eles têm que... Eu não sei se você teria isso, mas... De onde são as pessoas lá da Amazon? De quais países? É, de todos menos Irlanda, parece que é melhor. Não, a gente tem... A gente tem uns três ou quatro Irlandeses no time, mas a gente tem Indianos, que são muito bons, Brasileiros, tem vários, a gente tem Italianos, Alemães, Búlgaros, cara, eu não lembro mais, mas tem mais países também. Espalhado, né? Espalhado. Coreanos, principalmente, tem aqui, tem os times de... Que atendem clientes específicos de mandarim e tal, eles trazem chineses, enfim, é uma loucura. Então, vem gente de todo lugar aqui. E o... A faixa etária... Eu tô trabalhando em BGE aqui. Mas, vem cá, é porque a gente tem essa visão que TI é a galera só jovem, né? O que é que você acha disso? Não, acho que não, porque eu tenho colegas brasileiros, inclusive, que vieram junto comigo, e veio o cara já com filho, filha, mulher, e a Amazon manda trazer todo mundo. Então, se o cara for bom, independente da idade, se ele quiser, se ele passar, no processo não tem jeito. Então, a gente tem gente de todas as faixas... Tá, não vamos falar 70 anos, né? Mas a gente tem gente de todas as faixas etárias no time. Bom, é. Então, é bem interessante mesmo, bem legal. o cara que começou o programa no Atari, eu teria empregado. Com certeza. Com certeza. E, é, justamente por causa disso, porque muita gente acha, né, que é coisa de jovem. Você começou bem jovem nessa área, né? Comecei. Comecei em 2012, eu tinha 16 anos, né? Eu tava fazendo o segundo ano do ensino médio, eu já tava fazendo curso técnico. Mas não tinha interesse, né? Não, não era aquela coisa assim, nossa, o carinha do computador, não. Eu estudava ali, fazia as coisas meio, mais ou menos, e aí depois fui pegando mais interesse, mas comecei cedo. Se você fosse começar, já, eu não sei quantos anos você tem, não tô entendendo aqui. Eu tenho 26, 25, acho. Se você fosse, mas 25 é cedo ainda. Mas assim, se você fosse começar agora, com 25, quais seriam os passos que você teria feito, agora? Você já parou pra pensar nisso? Alguma vez? Eu não pari pra pensar, mas eu posso falar, eu acho que assim, eu acho que depende da situação financeira da pessoa, e se ela tem condições. Se tiver condições de fazer uma faculdade, eu faria uma faculdade, mas eu tentaria uma faculdade, primeiro, EAD, que foi a mesma faculdade que eu fiz, então a mensalidade é muito mais baixa, não tem gasto com transporte, vai ter o mesmo certificado, então o Brasil conta muito, né? Estando na faculdade, fica mais fácil conseguir o estágio. Então, teria que ver também a situação familiar, se é possível você deixar um emprego e conseguir fazer um estágio, se conseguir é a melhor forma, é a melhor coisa a se fazer, porque aí você tem uma experiência rápida, é fácil de conseguir, e aí você já consegue logo depois galgar uma oportunidade, depois disso, né? E aí, se quiser vir, por exemplo, pra trabalhar na Europa, o que eu faria? Tentaria entrar numa multinacional o mais rápido possível, porque aí você vai ter o inglês top, que é difícil, e você vai conseguir ter uma baixa experiência, tipo assim, trabalhar numa multinacional no Brasil, aqui é a mesma coisa, a multinacional não muda, é o mesmo processo, é o mesmo esquema, então você vai ter uma boa experiência, vai pegar o inglês, e vai conseguir galgar uma oportunidade que for, Então, acho que esse é o caminho que eu faria, assim, pra ter resultados mais rápidos. Pegar uma empresa grande, né? Se não tiver uma multinacional ainda, mas entrar numa empresa grande pra, né? Uma coisa que eu tô te perguntando isso também, sabe por quê? É porque, assim, muita gente vem pra cá e acaba transicionando na carreira aqui, né? Muda. Tipo, o cara vem pra cá como estudante de inglês, aí chega aqui, ele renova o inglês e tal, aí chega, não tem como renovar, quer continuar aqui, acaba fazendo uma faculdade de TI, ou de algo semelhante, pra não, tipo assim, porque sabe que vai ter a oportunidade de ter um visto de trabalho ali na frente e tal. Então, assim, eu tô vendo muita gente fazendo isso. É claro que fazer isso sem gostar, né? É meio complicado, mas tem gente que pode ter alguma habilidade. A área de TI é ampla, assim, a ponto de muita gente, tipo assim, o cara tá aqui, aí ele começa a fazer uma faculdade aqui, você acha que dá pra entrar nessa área depois, mesmo sem experiência no Brasil, começar toda essa experiência aqui fora? Você acha que daria? Eu não sei dizer exatamente, porque eu não sei muito bem como funciona o mercado aqui pra começar, sabe? Mas eu vejo que aqui o pessoal começa bem tarde. Então, por exemplo, eu tenho colegas ali que são aqui de Dublin, que entraram junto comigo, a moça entrou numa posição anterior à minha, e ela já tinha mestrado. Eu falei, caraca, como assim? Então, o pessoal aqui demora um pouco mais, eles estudam mais pra entrar no mercado, né? Mas, sinceramente, eu não sei como é que é o processo normal, eu sei que existe estágio, então, provavelmente, se você tiver um vínculo com uma universidade, você consegue fazer um estágio. Então, aí você consegue. E em relação às áreas, né? É muito amplo. A TI tem muita coisa. Então, você consegue trabalhar com segurança da informação, você consegue trabalhar com cloud, né? Que é o que a gente faz. No nosso caso, o que eu faço? Eu dou suporte pra clientes. Então, se você tem, se você é um comunicador, como o Felipe, entendeu? Se você pegar um conhecimento técnico, você tá feito. Então, eu tenho uma mescla de conhecimento técnico, com soft skills. Que é conseguir conduzir, por exemplo, uma ligação com 3, 4 clientes numa linha e colocar todo mundo na linha, né? Entendi. Então, você consegue também trabalhar só na parte de gestão, se você quiser. Não necessariamente precisa ter conhecimento técnico, só ser gestor de TI. Então, tem muita coisa que dá pra galgar, assim, sinceramente. Entendi. Até o project manager também entra. Project manager, claro. Sim. Que aí sim, é a área bem ampla. Tem muita gente que eu vejo trabalhando lá que parece que não sabe nada. Tem os... Eu vou dar uma usada aqui na galera. Tem os screw master também, que é os caras que só mandam, não fazem porra nenhuma. Não, zoeira, galera. Mas tem mesmo. É o que mais tem. Mas... Mas é, então, só pra dizer pra galera, né? Que também, quem quiser... Porque, assim, eu acho que o... É... O geral, as dicas gerais que você tá dando, vale pra todo mundo, né? Exatamente. Tipo, como começar... É... Onde trabalhar primeiro, fazer o estágio, essas coisas, eu acho que vale pra todo mundo. É a mesma coisa pra qualquer área de TI. Então... É sempre pela... do mesmo jeito que você começa, né? E depois você escolhe qual hora que você quer trabalhar. Vai se especializando. Eu fiz uma transição no meio do caminho, né? Eu trabalhava com suporte à segurança e informação e vim parar no DevOps. Fiz minha transição em 2020. Entendi. Entendeu? Mas é... Aí... Então, você atende ligação? Como é que é lá? Me conta aí, se você... É porque você não tá indo pro escritório, né? Você tá trabalhando de home office. Exato. Mas se você fosse pro escritório, seria o quê? É uma caverna que tem... Não. Cara, eu... Pra ser sincero, eu até me assustei quando eu fui pro escritório. Eu fui duas vezes já pro escritório. E a gente tem standing desk pra cada funcionário lá. Você consegue colocar a mesa de pé, trabalhar, de pé, trabalhar sentado. O escritório é demais. É muito legal. É muito massa. Então... Ah, eu tinha também standing desk na minha empresa lá na que eu trabalhava. É só... Aí, tá vendo? Ah, mas você tá ganhando pra ninguém aí. Eu me assustei porque no Brasil eu não tinha isso aí, né? Então, foi muito louco. E aí... Não, mas não é nenhum... Não é nenhum help desk, não. É... Você tem o seu fonezinho lá. A gente trabalha com três formas, né? A gente trabalhou por e-mail, ligações e chat. Então, a gente atende e ajuda os clientes aí a performarem bem na AWS. Entendi. Dessas três formas. É porque a AWS é a cloud do Amazon. Que a pessoa... Que... A AWS é dona da internet toda, só que ninguém sabe, né? Fica... É o back-end da internet. O jefim é embaçado, cara. O jefim é louco. É. Mas aí... Não é uma caverna, não é um data center. Não, mas a gente tem data center aqui em W também. Data center. Tem. Se quiser trabalhar lá no meio do furdunço, lá no servidor, lá puxando o HD e a do servidor tem vaga. Mas aí você puxa o HD e tira os produtos da Amazon lá, né? Não, mas é... Aí tem o backup. Aí tem backup, pô. É pra testar, pra ver se tá funcionando. Falando nisso, eu tô chateado com a... Ah, sim. Peraí, Carol. Acho que não tá indo, não. Ah, peraí. Sim, é porque eu trabalho numa empresa que eu sou ITP e Monalist. você falou uma coisa que eu fiquei meio curiosa, porque eu faço parte da parte financeira. E eles são muito cuidadosos com segurança de dados. Então, assim, você fala assim, não, ah, a gente pega lá a solução do problema, né, entra no Google e tal. E, tipo, como é que é essa parte da segurança de dados, assim? Olha, não deu pra entender muito bem, mas... mas aqui a gente tá falando só de engenheiro adquirindo conhecimento, né? A gente não tá falando de nada de pesquisa, de jogar dados de cliente aí no stack. Não, a gente tá falando só de um erro que aconteceu no código, um erro de algum stack que a gente utiliza o Google pra obter informação. é uma das ferramentas que a gente tem, né? Mas, se a gente puder elaborar melhor a pergunta aí, né? Na verdade, é assim, porque eles desenvolvem os environments. Entendeu? Deles lá, é. Eu acho que não faz sentido a minha pergunta. Não, não, é porque... Mas eu acho que toda... Deve usar o... As coisas... Como é o nome? É, não vai pesquisar. Não é... Eu não quis dizer que você vai pesquisar nada com os dados dos clientes, mas é... Ah, sei lá também. Eu vou explicar assim. Por exemplo, quando eles estão desenvolvendo o environment, a gente tem vários problemas no momento em que desenvolve os environments. E a principal... O principal problema lá é a segurança de dados. Então, às vezes, a gente não consegue desenvolver o environment porque não é suficientemente seguro. Eles não consideram suficientemente seguros. mas o... É, mas a pesquisa no Google é só pra... É... Em dados envolvidos, não é isso? É, tipo... Programação, né? Programação literalmente. É isso, exatamente, né? Não tem nada a ver com dados de clientes, não, né? É, algum erro no código. É, erro no código, né? Exatamente. É... Falando nisso, galera, se vocês tiverem dúvidas aí, podem ir mandando aí no chat que a gente vai lendo aí depois. Manda aí, por favor. É, então... Mas me conta como é que foi que... Beleza, você passou lá na Amazon e tal, como é que foi pra você vir pra cá? É, porque você veio no meio da pandemia, né? Eu cheguei em agosto, né? Agosto de 2021. Sim. Então, eles pagaram tudo, né? Eles pagam ali, dão um pacote de relocation pra você. Pô, top, hein? Top. Pagaram pra minha esposa também. Só que aí eu vim... E aí a gente tava no meio da pandemia e aqui na Irlanda a gente tinha restrições de hotéis, né? Pra quem não era vacinado. Eu não consegui tomar minha vacina no Brasil porque não tava a minha idade ainda. Um cara jovem, esbelto. Eu vim pra cá e tive que ficar... Acho que foram... Foram, acho que, 11 dias que eu fiquei trancado no quarto do hotel. Eu não podia sair. Agosto de 2021 ainda existia isso. Existia isso, por incrível que pareça, né? E aí depois eu fiquei esses 11 dias lá comendo as comidinhas interessantes do hotel lá. Era muito interessante. É a sopinha, né? Sopinha todo dia às 3 horas da tarde vinha a sopinha. Sopinha pra eles comiam. Eu descobri que eles comem muita sopa aqui, né? Eu descobri por causa disso. Não, esse negócio do hotel é uma coisa tão absurda, cara. Assim, que parece que... Parece que nem foi agora. Parece que já tem 50 anos esse negócio de tão absurdo. E foi uma baita. Uma operação. Eu fui escoltado por um oficial do exército irlandês. Tu acredita? Eu e mais duas moças lá. Vamos lá, nós com o nosso carrinho com as malinhas aqui e o oficial do exército caminhando aqui. Um ônibus de... Olha, eu acho que cabia umas 60 pessoas ali levando eu e as duas tiazinhas pro hotel. Fizeram toda uma banda. Chegamos lá no hotel e tive que preencher 200 mil formulário. E aí escolheu os cardápios que eu queria comer. Ainda tinha isso. Foi uma experiência interessante. Nunca mais vou fazer isso na vida. E você ficava fazendo o que no hotel? Não me diga. Corria pelado. Cara, eu acordava fazia um chimarrão ficava tomando um chimarrão lá três horas tomando chimarrão levei meu notebook aí foi interessante porque nesse nessa quarentena foi que eu comecei a desenvolver o meu curso. E aí comecei a desenvolver o meu curso que saiu agora. E... Cara, era isso aí. Mas você tava trabalhando já pra Amazon Hotel? Não, não. Não, não. Eu cheguei... Eu cheguei... Eu não lembro o dia exatamente mas eu saí e eu comecei na Amazon dia 31 de agosto numa segunda-feira. Então eu tinha ali uns sete dias ainda quando eu saí do hotel que eu comprei comecei a comprar coisa pra casa e tal enlouquecido. E aí comecei na Amazon depois disso. Cara, que coisa, hein? Mas pô, que... Bom que eles mandam a galera, né? Tipo, pagam lá os bônus de... de relocação, né? É, isso aí é interessante, né? É difícil vir pra cá sem... sem um relocation, né? É muito caro, né? Então... Pô, e tipo assim tem muita gente que acha que... Ah, eu... né? Não quero mudar de carreira tipo assim, não quer... Você vê, né? Porque a gente conta muita história de muita gente que vem aqui e trabalha de muitas coisas e tal e chega e depois consegue e tal. Mas aí você já veio do Brasil direto pra cá? Uhum. Então é possível dependendo da sua experiência, né? Exato. Eu costumo dizer que tem duas... Baseado na experiência que eu tive do mercado tem basicamente duas formas. Ou você é um cara que tem muita experiência que não é o meu caso sinceramente tem gente que tem muita mais experiência que já é sênior e aí eles dão um amolecido no inglês fala, cara esse cara tem tanto conhecimento técnico que se ele meter um what's your name ali tá contratado. Então dessa forma é mais chance você é um cara muito experiente é muito difícil não conseguir, muito difícil. E aí se você é um cara não tão experiente como eu era né? Eu tinha pouco tempo de experiência com DevOps eu trabalhava com DevOps há alguns meses e aí a grande sacada é entrar em empresas que já tem uma estrutura que conseguem formar profissionais, Júnior. Esse é um grande desafio da nossa área de DevOps que a gente enfrenta hoje né? Porque como é um profissional que exige muita experiência mas como o cara vai ter experiência e não tem oportunidade de entrar no mercado sem experiência? Sim. Entra num círculo vicioso não tem como. Então eu consegui com muito trabalho fazer minha transição pegar uns meses de experiência e conseguir entrar na Amazon né? A Amazon conseguiu me defender ali em alguns conhecimentos e agora que eu tô eles tão me formando assim né? Aprendi muita coisa aqui já nesse tempo. Então eu costumo dizer que tem essas duas formas se você é um cara que não tem muita experiência o pessoal me pergunta se tem vaga de Júnior aqui na Amazon tem vaga de Júnior Cloud suporta a Soul Shade tudo que tem a Soul Shade é de Júnior. Ah sim. Então dá pra aplicar nessas vagas tranquilamente eles trazem pra cá então aí são empresas maiores que tem uma estrutura e conseguem te trazer pra cá então tem essas duas formas Quais são os conhecimentos técnicos meio que obrigatórios? Porque você o nome no Instagram é Matheus Linux né? Linux. Mas você tem que saber o Linux então é o básico é falar da minha área né cara da minha vaga Não, da sua área do DevOps É Então redes de computadores né? Os fundamentos de redes Linux que é o que me cobraram na entrevista tá? Foi fundamentos Linux e aí me cobraram um pouco de conhecimentos técnicos específicos daquela vaga vai ser vai ser sempre assim as vagas de CSL na Amazon então você vai ter redes vai ter Linux uma vaga de banco de dados eles vão te perguntar sobre banco de dados então o suporte da Amazon é muito gigante então você tem a mesma vaga pro time de segurança pro time de DevOps pro time de Mobile pro time de Networking e todas as vagas né? Então tem todos esses times aí sempre vai ser o mesmo esquema e o conhecimento técnico específico da vaga É rede só pra relembrar aqui rede é Vamos lá então a gente tem redes a gente tem content and delivery alguma coisa que a galera que cuida mais de storage a gente tem DevOps a gente tem Analytics galera que é de BI que analisa planilha Excel e o caralho tem também tem tudo tem o time de Networking tem o time só de Linux só de Linux tem o time só de Windows também é tem o time de Mobile e todos eles é pra conseguir abranger todo o grupo de serviços da AWS a AWS tem milhares de serviços pra tudo que você quer usar então eles pegam e grupam esses produtos por sessão esse time suporta esses produtos esse time suporta esses produtos e assim a gente consegue se especializar naquela sessão de produtos específicos é muita coisa é muita coisa é muita coisa e aí então por isso que tem que ter muita gente também pra fazer isso porque senão você tem muita vaga Felipe tem muita vaga em aberto sempre tem precisão de muita gente porque a rotatividade também é muito alta é alta a rotatividade da Amazon principalmente da não eu tô falando da área de DevOps um todo é muito alta então eu recebo vagas no inbox todo dia é porque um tentando comprar o outro exatamente então a rotatividade é muito alta acaba sempre faltando profissional tá sempre faltando gente então eles estão sempre com vaga aberta entendi mas é bom né porque é uma empresa boa de se trabalhar né com certeza é uma empresa muito boa de se trabalhar é porque os profissionais de TI a maioria ou querem fazer um aplicativo ou um site ou uma empresa que vai ganhar milhões né ou também querem trabalhar em empresas grandes assim né então é um caminho que é bom também né e não é o único né tem aqui na Irlanda tem o Silicon Docks que é essa região onde tem as empresas então cara tem muita empresa tem o LinkedIn tem o Facebook que é o meta agora né tem Google tem empresas menores Udemy tem se não me engano tem o Airbnb também tem cara tem muita empresa aqui então dá pra vir de todos os lados e tem a sua área o DevOps tem todas essas empresas tem todas as empresas tem todas é muito time muito alto muito alto é que eu nunca tinha ouvido falar nisso é que é muito é que é muito recente isso que eu isso que é o interessante né o movimento pensa olha quantos anos já tem desenvolvimento de software né desde mil e e não sei quando o movimento DevOps começou ali em 2009 e aí depois disso a gente começou a ter essas vagas então até hoje existe uma grande confusão do que que o DevOps deve fazer não se sabe direito então até hoje a gente vem tentando ajustar o que cada um fala o que que é o escopo de cada um porque uma empresa contrata um DevOps que vai ser praticamente um programador o outro vai ser um cara só de infraestrutura ou às vezes é um cara mais híbrido então não existe ainda uma não é isso aqui é isso aqui então tá sempre mudando sempre mudando por isso que provavelmente não tinha ouvido falar né porque é muito novo é e vem cá e o o seu curso lá você faz o que mesmo você dá o curso de que é então eu comecei a dar curso específico de Linux por isso que aí matei os Linux aí pegou né entendi então o pessoal até acha que é um sobrenome às vezes assim mas o Linux é um sistema operacional mas o curso de que ali porque você tem tudo bem tem a programação dentro do Linux também mas eu não sei às vezes o sistema já vem pronto né o Ubuntu olha aí olha só já vem pronto mandou bem pô não mas assim é é porque todos os a grande maioria dos serviços de infraestrutura eles vão rodar em cima do Linux não vão rodar em cima do Windows então se você pensar cloud seja AWS Azure Google Cloud vai ter servidor Linux lá por trás então por isso que você tem que aprender porque tá na base de tudo é muito utilizado né e aí não adianta só instalar e tentar utilizar tem que conhecer a fundo porque você vai ver problemas eu vejo clientes gigantescos tendo problemas e eu preciso né descer no nível do Linux pra às vezes pra entender o que que tá acontecendo então tem que conhecer o sistema operacional por trás como um todo como ele funciona aprender a administrar o sistema operacional cara mas isso aí o Linux realmente é meio não é muito user friendly não não é agora já é mais né se você pegar aí uma distribuição aí o Ubuntu como tu falou hoje ele já tá bem user friendly dá uma testada mas eu não eu não gosto eu prefiro o Windows mas depois nós vamos conversar prefiro o Mac na verdade que é o mais fácil né com certeza deixa eu mandar aqui olha deixa eu ver aqui vou mandar um salve aqui o Lucas o Ulisses Dega Levi Ajando que é o Levi Amarillo que veio aqui Luciano Michael Michael tá falando aqui tem empresa que paga 5 mil de referral se o candidato que você indicou pega a vaga é a Amazon também paga referral por isso que eu tô no referral 5 mil eu não sei se eu posso falar os valores porra 5 mil que empresa é Michael comenta aí porque não é 5 mil mas é generoso as empresas que eu trabalhei não pagavam 5 mil não pagavam referral mas é porque se esses caras forem numa agência de de recrutamento eles vão ter que pagar uma porcentagem lá do valor do do salário dos caras é um valor absurdo então é mais fácil você pagar realmente paga os próprios funcionários os próprios funcionários fazem recrutamento é a melhor coisa né e já vem ali com tipo eu ia falar já vem com referral já vem ali dizendo né eu conheço esse cara esse cara é bom exatamente foi basicamente assim que eu entrei né era de um um conhecido meu que fez ali o meu meio de campo e a partir daqui claro eu tive que mostrar meu trabalho como qualquer pessoa mas eles dão uma eles dão uma pequena dão uma pequena vantagem né por conta disso porque já sabem que beleza eu confio nesse cara que trabalha na Amazon se o cara da Amazon confia naquele cara beleza é é ele falou aqui também ó indiano tem demais em todas as empresas não tem bom palavras dele que não necessariamente são bons o que mais pesa a mão de obra barata bom no caso da Amazon todos os colegas que eu tenho é eles são assim os melhores do time são muito bons tecnicamente falando é muito interessante é muito louco né cara porque trabalhar assim com pessoas de todos os lugares e aprender com eles é muito massa não isso eu acho que é uma das vantagens de trabalhar aqui porque realmente você ter esse contato com gente do mundo todo velho é as vezes a gente no Brasil não entende muito isso né porque só tem brasileiro né as vezes olha pra trás assim e fala caramba olha onde é que o inglês me trouxe cara que é muito louco porque hoje hoje o meu o meu o meu o meu peer né que é o meu colega que a gente tá estudando junto pra pra tentar umas paradas internas na Amazon lá ele é da Nigéria falei caraca olha só que interessante isso é muito massa é e realmente tem essa vantagem mas o que que você mais diria assim de vantagem porque seu trabalho deve ser um pouco parecido na parte técnica né talvez né tipo sei lá não sei se dá pra comparar com a SAP e tal mas é um pouco parecido tecnicamente porque você vai ficar no computador você vai ter essas coisas mas fora isso qual é a grande vantagem de morar fora de trabalhar fora ganhar em euro né cara pô tava tava esperando uma coisa pra eu fundo aqui paper reels não pô assim não sim é muito diferente trabalhar aqui sinceramente que no Brasil a gente tá acostumado isso é uma grande vantagem do brasileiro na verdade que a gente tá acostumado a levar chicote no lombo então a gente chega aqui já destruindo eu já ganhei um prêmio mês passado por performance e pra mim é o trabalho é o trabalho normal sabe porque eu já tava acostumado a vir num ritmo muito louco do Brasil então aí a gente tem assim eu vejo que as as métricas como você é medido eu sempre fui medido nas empresas né então as métricas que a gente tem que eu na minha opinião são muito humanas eu não preciso me destruir trabalhando fazer a hora essa pra conseguir bater essas métricas então eu acho que essa qualidade ela é muito boa segundamente a gente tem um baita plano de carreira então milhares de vagas na Amazon a gente consegue mudar tanto lateralmente verticalmente falando né então a gente tem esse plano de carreira pelo menos da Amazon em si né é muito comum o gerente querer te impulsionar pra fazer isso não te puxar pra trás como já aconteceu em outras empresas comigo não querer que você evolua né pra você ficar ali no time então eles te impulsionam pra fazer isso né e cara tem toda a questão de poder morar num país primeiro mundo né fora a empresa morar aqui é muito louco é comprar o Tesla futuramente comprar um Tesla comprar um um Mini o que o que eu vejo gente com Tesla aqui né tem bastante tem bastante deixa eu ver aqui o Ulisses tá comentando aqui Mateus quais passos você segue quando enfrenta um problema na área desde o momento que o problema aparece até a solução comunidade DevOps está sendo uma luz para mim estava perdido demais olha aí que honra obrigado pelo elogio cara esse é o meu dia a dia na verdade né então o cliente sempre chega com algum problema e você tem que usar a sua lógica para encontrar a solução sempre assim então primeiro sempre gastar é sempre uma estratégia né que isso eu aprendi lá na Dell inclusive trago até hoje sempre gastar a maior parte do tempo entendendo o problema porque as vezes o cliente acha que uma coisa é outra então vai fazendo perguntas abertas e fechadas para entender o problema quando você entendeu exatamente qual que é o problema é mais fácil chegar na solução então aí você tem os passos né analisar o problema analisar as possíveis causas e testando cada uma delas e seguir um passo a passo lógico até chegar na solução sempre assim tem vezes que não dá eu já peguei casos que gastei todas as minhas alternativas e eu não tinha mais conhecimento isso é uma coisa boa da Amazon a gente sempre tem alguém para pedir ajuda então sempre tem os níveis acima com pessoas mais experientes que podem te ajudar então esse é sempre o caminho então é procurar perguntar realmente para tentar descobrir ir lá perguntando passo a passo qual é isso para tentar achar qual é o problema e aí achar a solução exatamente aí o cara falou aqui que é uma das grandes empresas de TI que paga esses 5 mil aí de coisa eu quero saber qual é a empresa para eu entrar manda na DM lá e depois ganha aí eu vou entrar e vou ganhar os 5 mil aí depois deixa eu ver aqui sim então aí qual qual a principal dúvida lá que seu público tem quando quando o TI procura porque você paga esse conteúdo também né sim não é nem dúvida técnica é mais assim porque como eu te falei a área de DevOps é uma área muito nova então o que mais chega quando eu abro uma caixinha de perguntas que eu abro praticamente todos os dias é pessoas pedindo direcionamento de carreira entendi então com um monte porque hoje a gente tem milhares de informação né tem muita informação gratuita se quiser aprender você pode aprender qualquer coisa no Google só pesquisar YouTube e tal você vai conseguir aprender só que a gente não eles não sabem por onde começar e eu também não sabia quando eu comecei né então hoje a minha missão que eu tento fazer é direcionar essas pessoas não cara tu tá em tal momento beleza então esse é o momento de estudar isso aqui para tudo que tu tá fazendo estuda só isso aqui depois eu penso nisso ou faz isso aplica em tal vaga então eu tento direcionar as pessoas pra saber o que eles devem estudar o que eles devem fazer pra ter resultados mais rápidos senão você fica lá naquele ciclo vicioso não sabe o que fazer e desanima quando vê as vezes até sai da área porque não tá vendo nenhuma evolução por conta da quantidade de informação que a gente tem é porque realmente até a área de vídeo tudo que eu quiser achar eu procuro lá acho um indiano fazendo vídeo no youtube né e aí eu acho que o problema tipo porque existem tantos cursos pagos também justamente pra dar aquela organizada né no conhecimento pra pessoa saber não eu começo por aqui eu termino por aí exatamente na verdade o curso você tá pagando pela organização do material né mas cara área de TI pra algumas pessoas é a principal coisa né tipo aí sim peraí tem gente aí tem gente que não entra na cabeça né a área de programação é isso que eu queria eu fico pensando é nisso a galera que não sabe tipo assim a galera que escuta o nome de TI não sabe nem o que significa não tem significa tecnologia da informação mas a pessoa quer entrar quer entrar e e aí às vezes a pessoa não sabe nem porquê tipo porquê quer é pra ganhar mais tipo tem muita gente que que te procura querendo saber isso falando assim ah eu quero quero ganhar muito dinheiro quer trabalhar numa grande empresa não é só TI né que dá pra fazer isso mas é eu imagino que dá pra fazer com outra área né eu tento por aqui mas assim eu acho que as pessoas elas tem que saber também que não é só isso não é só dinheiro você tem que gostar dessa parada você tem que gostar porque senão você não tem interesse pra estudar hoje é muito louco porque estudar pra mim é um hábito e é uma coisa interessante eu me divirto estudando eu acho eu abro o livro lá e começo a ler caraca é assim que funciona isso aqui que demais cara muito massa não num livro num livro existe o livro claro de TI livro sobre redes eu tô lendo então eu começo a descobrir umas paradas assim eu acho muito interessante pelo menos na área de DevOps por isso que eu falo né tem muitas áreas dentro da TI você achando qual que é a sua área é ideal que você tenha interesse pra estudar aquilo ali que tenha queira consumir mais conteúdo acho que isso faz a diferença gostar da área é eu acho que não sei será que eu iria me dar bem se eu começasse em TI hoje fico pensando nisso porque por exemplo tem um amigo meu que já fez de tudo também né trabalhou com vídeo trabalhou com 3D não sei o que e aí pensou em começar em programação só que cara é programação eu não gostava né inclusive eu desisti da programação né hoje eu programo mas assim não sou programador eu programo algumas automações pra ajudar clientes e tal mas são coisas básicas o que o desenvolvedor faz eu não consigo nem imaginar é muita coisa então tem que se identificar com a área né e as vezes você aprende isso no meio do processo então eu nem sabia que existia DevOps eu comecei a trabalhar com um suporte ao cliente lá dava suporte pra mim ela ligava lá queria arrumar o PCzinho da Dell é isso que eu fazia lá na Dell e aí conforme vai passando o tempo você vai descobrindo novas áreas e o que nada te impede de transicionar pra essa área você dava suporte ao cliente na sim o suporte ao cliente final sim vi muita história foi muito engraçado não e a Dell né bom já que você saiu de lá então você pode falar hoje em dia né mas a Dell os computadores eles vendem o computador de um jeito não precisa falar não precisa concordar comigo não mas assim eles vendem o computador de um jeito aí você tem que trocar as peças todas né depois que o computador chega porque nunca tá funcionando direito então por exemplo já comprei um laptop meu último laptop que eu comprei da Dell né cara chegou lá aí o laptop esquentava que nem a porra aí tinha teve que trocar a placa de de wi-fi teve que trocar sei lá e aí até hoje eu tenho um laptop é sorteado né não e tinha que botar pasta térmica e fazer não sei o que foi pô tá me dando um serviço não um um computador e foi mais de dois mil euros esse laptop caraca é imagina o cara foi lá trocar né teve que ir lá eu devia ter devolvido a verdade era essa eu não devolvi fiquei com com esse computador e até hoje então aí você tinha que ligar pro povo exatamente eu era o cara que tu ia ligar exatamente ia botar os cachorros em mim não mas é eu não pô mas que computador ruim é eu tenho um Dell eu gosto né o meu nunca deu problema talvez o dia que der problema eu não goste mais não foi o XPS 15 o meu XPS deu muito ruim aquele computador 4K o computador já tem 6 anos tá funcionando pô tá reclamando que não dá pra editar um vídeo no computador pô bota um Linux né vou ter que ver é funciona se eu botar será que vai funcionar vai funcionar funciona qualquer hardware é porque o Linux ele é bem versátil né ele é bem versátil não agora o Mac é o melhor não tem jeito eu trabalho no Mac é pra o que eu quero pelo menos a Amazon mandou um Maczinho pra nós então quem quiser aí ó trabalhar na Amazon manda um Maczinho pra você trabalhar e porra velho mas você você acho que a gente não sei se a gente comentou isso antes de começar o papo ou depois que foi que antes essa vaga era só não era remota né e agora ela é totalmente remota é porque a Amazon tem um escritório muito grande inclusive estão construindo mais um é muito massa e era todo mundo presencial só que com a pandemia mandaram todo mundo pra casa só que agora ninguém mais quer voltar todo mundo sentiu o gostinho de trabalhar em casa cara quando eu vim pra cá e tava aquele frio que eu nunca tinha visto um vento igual aquele anoitecendo três horas da tarde foi cara como é que eu vou pro office sem chance então e agora ninguém mais quis voltar então eles a gente trouxe isso pra pauta todos os funcionários e isso é muito legal pelo menos a Amazon deu pra ver que eles ouvem a gente né e aí eles criaram as políticas de trabalho e hoje você tem a opção de escolher ou trabalhar só presencial se você quiser ou trabalhar híbrido você vai duas vezes na semana ou você trabalha 100% remoto ninguém vai querer ir pro escritório tem gente quem tem criança tem isso né tem uma galera que gosta do híbrido no caso eu fui pro 100% remoto então eles refizeram o meu contrato de trabalho agora e o meu contrato de trabalho é virtual isso é muito legal é não mas eu acho que pô é assim né nenhum trabalho é bom né tipo assim quer dizer não é aquela festa do seu ladrinho o ruim é ter que trabalhar então é mas se for trabalhar é bom trabalhar numa empresa boa dessa né uma empresa grande e tal que aí você vai ter liberdade pra fazer algumas coisas e uma certa segurança né que o povo busca né deixa eu ver aqui é olha aí alguém falou aqui ó mó inferno esse negócio de TI ó o Luiz tá mandando aqui Matheus você já utilizou as linguagens DECA DECA dura entendi isso aí fala do projetinho aí é só queria organizar as marmitinhas que nem tu olha só é porque olha a família da King Nutrition né você tá tá organizando marmita aí é é que eu tô eu posso fazendo as minhas marmitas no final de semana e a galera tá os caras vindo pro mundo maromba também agora mas tem que marombar né o que antigamente a visão que a gente tinha dos caras de TI era o o nerd né é não agora é estourado é 40 de braço mudou né velho a galera do TI mudou né mudou cara assim é porque antes era aquele é estereótipo que fala de cara das cavernas lá que não conversava com ninguém e hoje uma das maiores habilidades que pode te garantir uma vaga são soft skills comunicação já recebi o feedback de uma vez que eu passei numa vaga foi cara tu se expressa muito bem então você conseguir falar com confiança né conseguir transmitir informação clara complicação cara saber falar direito cara isso é muito massa e não só isso você saber falar direito tudo bem e além disso saber transformar explicar uma coisa complexa de forma simples sim porque cara a galera do TI assim muita gente que eu conheço certo aí vai me explicar uma coisa né primeiro é prolixo demais fica explicando pô eu não quero saber de tudo eu quero que você me diga qual é o problema aí que tá errado aí né tipo deu pau no servidor o cara fala olha deu pau no servidor a gente vai consertar isso desse jeito desse jeito e pronto acabou tem que saber com quem você tá falando você não precisa explicar olha mas é porque o servidor vem da AWS que é do não sei exato tem que saber o tipo do cliente né então a gente tem isso também então às vezes a gente tem algum cliente que não tem tanto conhecimento técnico então a gente tem que ensinar o cara às vezes é uma pessoa que tem um conhecimento técnico parelho com o nosso então a gente tem que discutir muito mais tecnicamente isso então essa é uma coisa interessante da nossa função também aqui então isso aí ajuda você a conseguir o trabalho também cara isso foi acho que o meu maior diferencial porque eu tinha pouco conhecimento técnico de DevOps né mas eu tinha uma boa comunicação eu já trabalhava no suporte há muito tempo já atendia cliente do mundo todo né então isso com certeza ajuda então galera não é só focar na área na área técnica né exato se for quiser trabalhar como suporte engineer aqui na na Amazon comunicação com certeza vai ser uma grande vantagem e o importante é sempre explorar essas vantagens na entrevista né porque a entrevista é a hora que tu tem pra se mostrar então ali é onde você tem que dar o showcase dos conhecimentos técnicos ao mesmo tempo ter postura ao mesmo tempo falar claro ao mesmo tempo tentar transmitir às vezes o teu até o teu próprio sentimento do porquê que tu quer realmente trabalhar porque realmente vai ter aquela pergunta why do you wanna work at the Amazon beleza essa é a hora que tu tem que transmitir o sentimento do porquê que tu realmente quer trabalhar ali mostrar o brilho no olho né é então comunicação muito importante ou seja você não vai conseguir você vai você vai eu tenho fé que você vai conseguir será será galera você que tá escutando aí realmente você tem que ter conhecimento técnico e tem que ter muita vontade também porque senão você não consegue tem que ter vontade é o principal né tem que tem que batalhar porque assim já parte do princípio que você vai tomar ou não que é muito difícil passar de primeira só que o que faz a grande diferença é utilizar o não como um degrau que você vai estar mais perto do sim então a cada não que você recebe mapeia o que você fez de errado melhora e na próxima você tá ali um por cento melhor repete esse processo que uma hora vai dar certo quero corte hein tá vendo aí quanto tempo demorou do da Dell do pequeno garrafanhoto lá na era estágio na Dell na Dell entrei como efetivo foi a minha primeira oportunidade como efetivo de lá até aqui demorou eu entrei na Dell em 2016 cheguei aqui em 2021 5 anos é isso aí não é do dia pra noite não não é do dia pra noite tem gente que consegue tem os dotados de talento aí que se né se o cara estuda ninguém busca só que os caras os humildes como nós meros mortais não adianta bicho tem que marchar no estudo aí no trampo mas uma hora vai acontecer é só continuar consistente vai sim obrigado Matheus é isso aí velho valeu aí por você compartilhar essa história aí com a gente tá vendo aí galera é isso aí eu sei que você ainda vai chegar muito mais longe porque pô em 5 anos com 25 já chegou até aqui com certeza vai chegar muito mais longe e aí quer divulgar alguma coisa diga aí fazer o meu merchan faz aí o seu merchan não me sigam lá pô no instagram mateus sem h linux underline faço conteúdo lá de devops e também tento sempre ajudar as pessoas seja lá de qualquer área que for manda uma dm lá manda pergunta na box que a gente troca uma ideia me adicione no linkedin também mateus miller a gente pode trocar uma ideia também quiser trabalhar na amazon quiser discutir sobre trabalho na europa tô sempre tô disponível pra ajudar cara essa é minha missão agora assim como eu cheguei aqui eu quero trazer mais pessoas pra cá é uma coisa que eu esqueci de perguntar aí que chegou aqui inclusive na hora do linkedin era falar fala um pouquinho a gênica falou fala um pouquinho sobre a importância de saber usar o linkedin olha aí minha esposa mandou umas perguntas olha aí tá vendo é isso aí obrigado porque eu realmente mas pra fazer networking né cara o linkedin é a maior arma que a gente tem como profissional de ti é lá onde mora o ouro então você tem que saber utilizar e utilizar como uma rede social o que que você faz na rede social você publica você curte você compartilha e manda mensagem pra pessoa é isso que você faz então é a mesma coisa que tem que fazer a união do conhecimento técnico com você conseguir mostrar isso na rede social é o que vai atrair pessoas pro seu perfil é lógico é marketing marketing pessoal então ao mesmo tempo que você tem que estar estudando se você só estudar o conhecimento técnico ninguém vai saber que você sabe se você só se mostrar sem conhecimento técnico vai chegar pessoas mas você não sabe nada então você tem que fazer a mescla dos dois estuda o conhecimento técnico e posta no linkedin olha pessoal estudei tal isso hoje aprendi tal as coisas esse aqui foi o resultado pum e ao mesmo tempo você vai adicionando pessoas adiciona lá 100 pessoas por semana tá e aí essas pessoas vão ver o seu post essas pessoas vão curtir quando eles curtir essa postagem vai aparecer pra outras pessoas e dessa forma chegam os recrutadores no seu perfil lógico deixa eu anotar aqui é postar no linkedin postar no linkedin aprender o conhecimento técnico primeiro aprender isso aí depois adicionar 100 pessoas adiciona 100 pessoas por semana 100 pessoas por semana entre recrutadores e devops não vai barrar porque eu já fiz como spammer falando isso galera me adiciona aí no linkedin certo tô precisando aí de conversar com vocês então vou postar muitas coisas aí no linkedin essa semana me adiciona aí se você quiser ver é isso aí posso postar os cortes do bolder lá no linkedin será que funciona eu posso tá lá vamos testar isso aí vamos ver agora mesmo é então é isso aí galera obrigado aí por ter acompanhado valeu Matheus que isso prazer é meu foi muito top a gente saber aí você viu a gente foi direto pro assunto que aí a galera já sabe de tudo aí não enrolamos muito então é isso aí valeu galera obrigado aí e segue o Matheus lá no insta e no linkedin valeu galera obrigado Felipe pela oportunidade qualquer coisa é só mandar pra nós aí valeu valeu tchau